Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da Pix Consultoria e hoje trago um tema muito bacana para vocês que vai ajudar a precificar os seus pratos, os seus produtos aí no seu estabelecimento. O tema é apelo de venda, como usar o apelo de venda na precificação dos meus produtos. Vamos comigo? Bom pessoal, quando eu faço a precificação de um cardápio, eu levo muito em conta o apelo de venda. Qual é o apelo que um produto tem na venda? Então eu costumo usar um exemplo muito básico que eu acredito que vai fazer você entender de uma vez por todas o que é apelo de venda. Então imaginem que eu tenho um rondele de presunto e queijo e outro rondele de frango e tomate seco. Frango, tomate seco e queijo provolone. Vamos colocar aí esses três ingredientes. Quando eu monto a ficha técnica desses dois pratos, eu vou perceber uma coisa interessante. Eu vou perceber que o custo de produção do meu canelone de presunto e queijo, de presunto e mussarela, é mais alto do que o custo de produção do meu rondele de frango, tomate seco e provolone. Isso porque presunto e queijo é caro. Quem trabalha com restaurante sabe que presunto e queijo são dois produtos que são caros, não são baratos. Custam aí na faixa de 18 a 25 reais o quilo. Então não são produtos baratos. Só que, quando eu penso como o meu cliente, ou seja, quando eu me coloco na posição do meu cliente, pensando aí como um cliente comum, um leigo no assunto de gestão de restaurante, eu tenho a impressão de que o rondele de frango, tomate seco e provolone, ele é mais chique, vamos falar assim, ele é mais sofisticado do que o tradicional rondele de presunto e queijo. Isso porque, na cabeça do leigo, presunto e queijo é algo banal, é algo do dia a dia, é algo que eu passo, pego meu filho na escola, passo na padaria rapidinho, pego 100 gramas de presunto, 100 gramas de queijo e vou para a minha casa. É algo do dia a dia, é algo banal. Se você, como gestor, como proprietário, for cobrar mais caro que deveria, mais caro pelo presunto e queijo do que pelo frango, tomate seco e provolone, o seu cliente vai estranhar, o seu cliente vai achar que tem alguma coisa errada, porque esse preço é praticamente irreal. Como é que pode o frango, tomate seco e provolone ser mais barato do que presunto e queijo? O que vai acontecer então? O seu rondele de presunto e queijo vai encalhar e você vai vender muito do seu prato, do seu rondele de frango, tomate seco e provolone. Num primeiro momento, parece até ser bom, porque eu vou vender mais de um produto que eu tenho um custo mais baixo. Mas, por outro lado, você vai encalhar outro produto na prateleira, que vai perder a validade do seu rondele de presunto e queijo. Então, não é bom, não é bom, isso não é legal. É bom que eu venda os dois, que eu tenha saída, que eu dê saída para os dois. Então, o que acontece aqui? Eu tenho que usar o fator apelo de venda para que eu equilibre o preço, tanto do rondele de frango e queijo, quanto do rondele de frango, tomate seco e provolone. Então, eu vou ter que elevar o preço do meu rondele de frango, tomate seco e provolone e baixar o meu preço do rondele de presunto e queijo, fazendo assim com que eu ganhe menos em um e ganhe mais em outro. E dessa forma, eu equilibro as entradas, eu equilibro tanto custo, quanto entradas e vendas dos meus produtos. Ou seja, eu não deixo nenhum rondele de frango, tomate seco e provolone mais atrativo e nem o rondele de presunto e queijo mais atrativo. Eu equilibro os dois. E quando eu vender um rondele de frango, tomate seco e provolone, eu vou compensar aquela diminuição de margem de lucro do meu rondele de presunto e queijo. Então, é assim que a gente trabalha apelo de venda. Outro exemplo simples, né? Eu tenho muito mais apelo de venda num filé mignon do que num prato de fígado, por exemplo. O que significa isso? Que eu posso vender o meu prato de filé mignon um pouco mais caro e o meu prato de fígado um pouco mais barato. Ou seja, eu sei que é difícil você vender fígado no seu estabelecimento, mas da mesma forma acontece com carne vermelha e frango, carne vermelha e peixe. Por mais que tenha pessoas aí que prefiram peixe, você pode aí preferir peixe, gostar mais de peixe do que de filé mignon, mas eu tenho quase certeza que na maioria das pessoas que não sejam vegetarianas, é claro, vão preferir o filé mignon porque ele tem mais apelo de venda do que um peixe, né? Aqui no Brasil, pensando na nossa cultura aqui. Beleza? É isso aí pessoal, espero que vocês tenham entendido definitivamente o que é apelo de venda dentro de um restaurante e se esse vídeo foi relevante para você, ajudou a melhorar a precificação do seu negócio. Compartilhe ele com seus colegas de trabalho, dê aquele joinha legal aí embaixo, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e, como eu sempre falo, um forte abraço e até a próxima! E aí